No próximo domingo, a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá ampla cobertura dos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Aqui na TV Brasil, flashes vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade a partir das 10 da manhã. À uma da tarde, um programa especial vai mostrar ao vivo a cerimônia em Brasília, com análises, matérias especiais e participação ao vivo de repórteres em diversos pontos da cidade. A TV Brasil vai coordenar o pool de emissoras de TV.